E se essa música tivesse uma versão em português? Mas vou sempre esperar por você Lembrar de todos os momentos Que eu gritava por você Quando te olhei Pude ver que eu errei Eu nos matei E naquele momento Senti que era a última vez Pude ver que eu errei